Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com gol de Emerson Royal, Tottenham goleia Newcastle e entra no G, 4 do inglês. Em mais uma grande atuação da dupla Harry Kane e Sam Yung-mi, o Tottenham entrou na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões ao bater o Newcastle por 5 a 1, no tarde deste domingo, no Tottenham Ospur Stadium, pela 31ª rodada do campeonato inglês. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Emerson Royal, Esponte Preta e Atlético Mineiro. O resultado levou Tottenham para o quarto lugar, com 54 pontos, atrás apenas de Manchester City, 73, Liverpool, 72, e Chelsea, 59. O Arsenal, com dois jogos ainda a fazer, é o quinto, com os mesmos 54. O Newcastle, por sua vez, sofreu mais um duro golpe neste domingo com a terceira derrota consecutiva na competição. Tem 31 pontos, no 15º lugar, contra 22 do Watford, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Tottenham dominou a partida, terminou com 62% de aproveitamento, e criou 19 oportunidades de gol, contra 8 do rival. Foram ainda seis finalizações e apenas um do Newcastle, justamente a cobrança de falta de Fabian Sar, que abriu o marcador aos 39 minutos. O gol, no entanto, apenas serviu como motivação para o Tottenham. O clube da casa foi para cima, e igualou o marcador aos 43 minutos. San cruzou como extrema categoria, e Ben Davis desviou para deixar tudo igual. O segundo tempo foi um massacre. O Tottenham engoliu o Newcastle e acabou com uma sonora goleada. Aos três minutos, Cani colocou a bola na cabeça de Matt Doherty, que dançou o Vira. O terceiro foi logo na sequência em uma finalização magnífica de Eung Ninsan. Aos 18 minutos, foi a vez do brasileiro Emerson Royal deixar o seu. Ele recebeu de Doherty, e acertou um bonito chute para fazer o quarto. A goleada foi decretada com Steven Berguin, que fechou a festa dos mais de 53 mil torcedores presentes no estádio. Ainda neste domingo, o West Ham bateu Everton por 2 a 1, e ficou em sexto, com 51 pontos. Já a equipe do brasileiro Richarlison e companhia está em situação delicada. Com 25, briga diretamente contra o rebaixamento.